Salve, nação! E a polêmica pesada entre o Neto e o Abel Ferreira, hein? Nessa semana, teve Neto detonando o Abel e polêmica na entrevista de hoje de Abel Ferreira em Portugal. O Abel Ferreira? Menos, né? Mas porque é boa. É agressivo, é ofensivo. Fica aí até o final do vídeo, que vamos te mostrar isso tudo com todos os detalhes. Neto detonou o Abel Ferreira durante o começo dessa semana e o treinador português, em sua chegada em Portugal, deu entrevista aos jornalistas. O que a gente dá de moral para o Abel Ferreira aí é impressionante. E ainda, ele maltrata a imprensa. Ele dá coxa o tempo todo. Ele dá coxa o tempo todo, que a imprensa não sabe nada, não sei o quê. Pô, vamos lá, qual o time de Portugal? Vamos lá, tem dois times lá, né? Porque o resto é time... Portugal são dois. Desculpa! Só. Vamos lá, o Porto quis ele em três anos. Uma vez só, vai. Uma. Quis? Quis, Cascão? Quis, Ricardinho? Não, não. Fez o que? Não. O Benfica quis? Não. A seleção Portugal quis? Não. Então, peraí. Então, a gente ou a gente não entende nada e ele também, o nosso futebol é muito medíocre em tudo, porque o que a gente dá moral para esse cara é impressionante. Aí os permanecesinhos ficam tudo bravinhos quando a gente dá pau nele. Mas a gente dá muito pouco pau nele, porque ele é monstro aqui mesmo. É bom. Ganha tudo. Ganha tudo. Mas quem que é ele? Catar, Arábia. Mas como é que pode? Vamos lá, o Nápoles gostaria de ter um cara como o Abel Ferreira? Desculpa, gente. Então, menos, né? Baixa um pouquinho a bola, um pouquinho mais de moral para as pessoas que teologiam. Porque é um absurdo a falta de respeito que tem com a imprensa. Quero ver se ele faz isso lá em Portugal. Quero ver se ele dá coice lá na Inglaterra. Quero ver se ele dá coice na Ásia. Dá coice lá no Catar para você ver. Vamos lá, então. Ué, olha quantos treinadores horríveis nós trouxemos aqui. Mas e o Abel, hein? O treinador palmeirense deu entrevista para os jornalistas portugueses na chegada em Portugal. Vamos ver. Minha família, isso é que é o mais importante para mim agora. Felizmente eu acho que sou um rapaz abençoado. E agora é isso, é descansar, esquecer o futebol. Por isso é que vocês virem a minha cara quando eu cheguei e disse, não, não acredito. A minha forma de trabalhar, ao contrário daquilo que alguns pensam, é humanizar o futebol. Esta é a minha, eu já falei várias vezes, é mais do que uma filosofia de jogo, é uma filosofia de vida, uma forma de estar no futebol. onde todos somos um, onde eu corro por ti, te corres por mim, onde todos são responsáveis por tudo. E acho que é a vitória disso, é a vitória da resiliência, é a vitória daqueles que nunca desistem, que lutam, sabendo que não vamos ganhar todas, mas vamos tentar ganhar as que conseguirmos. Infelizmente tenho corrido ao longo destes três anos no Palmeiras muito, muito bem. Formamos um grupo muito forte e isto é tudo fruto do trabalho de muita gente. É um clube muito bem organizado, um clube com muitos recursos humanos muito qualificados. A mim me surpreendeu quando eu cheguei ao Brasil e alguns de vocês já poderam lá estar e ver as instalações, todos os recursos que temos disponíveis e é de facto um clube espetacular. Não, porque a minha vida é um triângulo. CT, o centro de treinamentos, o Allianz Parque e a escola das minhas filhas. A minha vida é este triângulo aqui, eu não saio daqui. E portanto, sei que quando vou a qualquer lado as pessoas me fazem isso, eu tenho noção, se eu tenho noção. Eu acho que é algo que a história vai dizer, não agora. O que eu gosto de mais ver agora é os palmeirenses felizes, as pessoas felizes. Não só os palmeirenses, acho que muito sinceramente o que eu gosto é, porque os brasileiros gostam muito de ir a fotos e fotografias, é torcedores de outros clubes, dizer que não são do Palmeiras, mas que admiram o nosso trabalho, a nossa forma de ser e de estar. É claro, com todos os defeitos e imperfeições que eu tenho, como toda a gente, mas eu acho que eles se reverem nesta forma de ser e de estar no futebol. Abel Ferreira, que dias atrás já mandou uma indireta pesada ao Neto. Infelizmente aqui, muitas vezes, os jogadores, quando as coisas não correm bem, são massacrados. São massacrados, são pela imprensa e pelos mídias, infelizmente é assim que funciona, e depois já indo aqui e vão para outros países e fazem grandes carreiras, grandes jogos, futebol. Há formas de criticar, há formas de ser agressivo, mas também há formas de ser ofensivo. Infelizmente aqui... Recentemente, Neto chegou a se envolver em polêmica com o jornalista português. Um tal comentador no Brasil, chamado Neto, teve a audácia de dizer e justificar, perante o PP ser convocado, que o futebol clube do Porto e o Benfica no Brasileirão nem acabavam top 4. Meu amigo Neto, vem para Portugal, vem ver um jogo do Benfica, do Sporting, do Porto ou até do Braga, que jogou contra o Real Madrid na Liga dos Campeões e vê as equipas que jogassem no Brasileirão, iriam ganhar, iriam ganhar o Brasileirão. Mas antes de você continuar vendo o vídeo, vocês estão ligados que os caras da Steak enlouqueceram? Eles estão duplicando o teu saldo para você poder apostar nos jogos. Para isso, é só colocar o código CLUBISTA quando você for se cadastrar, fazer o depósito, que teu saldo já dobra na hora. E para quem está acompanhando os vídeos do canal, sabe que eu apostei na última rodada do Brasileirão. Eu coloquei R$55,00, meu saldo dobrou com o código CLUBISTA para R$110,00. E sabe quanto eu lucrei de volta? Mais de R$300,00. Eu apostei que o Inter ganharia do Botafogo e deu o Green. Apostei também que ambas as equipes marcariam na partida entre Bahia e Atlético Mineiro. E fiz o mesmo para o jogão entre Vasco e Red Bull. E deu bom demais. E se você ainda não fez tua conta lá na Steak e corre que ainda dá tempo, coloca o código CLUBISTA quando for se cadastrar, faz o depósito para dobrar teu saldo e apostar nesses jogões aqui. Tem estreia do Mundial de Clubes da FIFA nessa sexta-feira. Jogaço entre Al-Ali e Al-Mitirá, time do Benzema. E segunda-feira tem a estreia do Fluminense no Mundial. E terça-feira tem Manchester City em campo. Eu te avisei, né? As oportunidades estão boas demais. Então, faz o seguinte, não perde tempo não. Corre lá para a Steak. Agora, bora voltar para o vídeo. Você tem vontade de ganhar uma camisa com essa qualidade, com essas que chegaram para mim totalmente de graça? A Black Friday está chegando e a BHS Sport nos mandaram essas camisas maravilhosas aqui. Basta entrar no grupo do WhatsApp aqui embaixo que você já vai estar concorrendo. Nós gostamos tanto da qualidade das camisas que pedimos e conseguimos. Vão dar um desconto especial para quem está no grupo. Fique sabendo, pois camisas como essa daqui vão estar apenas R$ 90 lá no site. Então, entrem no grupo para concorrer às camisas e garantirem as promoções da Black Friday. O link para entrar no grupo está aqui embaixo na descrição. Mas entre logo antes que as vagas acabem, hein? E aí, nação, o que vocês acham dessa baita treta do Neto com o Abel Ferreira, hein? Essa semana, o Neto falou muito mal do treinador palmeirense. Que pode ser que aceite a proposta da diretoria palmeirense para ficar ainda mais na equipe do Palmeiras. O que vocês estão achando disso tudo, hein? Bora botar fogo na discussão. Quero muito saber da tua opinião através dos comentários aqui embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar bastante like nesse vídeo. Valeu, até a próxima!